Eu comecei a minha carreira no Riachueiro, na base naval, depois fui para o ABC de Natal, onde me consagrei na maior lateral esquerda do ABC do século, depois do Náutico fui para o Botafogo do Rio de Janeiro, quando fui convocar para a Associação Brasileira, depois fui para a Copa do Mundo de 74 na Alemanha, quando fui a maior lateral esquerda da Copa do Mundo de 74, depois joguei no Copa do Nova York, que é o lado de Pelé, de Beckenbauer, de Cruyff, de Benckx, de Cubinha, do Peru, de Figueroa, de tantos outros ídolos internacionais, Guedes Milius, vim para o São Paulo, quando me consagrei mão na lateral esquerda do estado de São Paulo, onde também fui considerado a maior lateral esquerda da Federação Paulista de Futebol, quando eu ganhei um gol, a maior lateral esquerda da FIFA de todos os tempos, pelo presidente da FIFA, Michel Prataville, faço o que eu fiz, sorria, para fazer sorrir aqueles que sofrem, eu sou o Marinho Chaga, embaixador da Copa do Mundo de 2014 aqui na Fala.